No Brasil, acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, acho que o primeiro presente que um pai dá para um filho é uma bola. E comigo não foi diferente. Tínhamos muita dificuldade em casa e lembro bem que o primeiro presente que eu ganhei foi uma bola e isso me estimulou muito. Ao querer buscar uma vida melhor no esporte. Porque no Brasil, apesar da dificuldade, você enxerga no futebol uma perspectiva de um futuro melhor, não só para você, mas para sua família também. Dentro do futebol, tem várias pessoas que eu me espelho. O Lúcio foi um grande zagueiro, não só no futebol nacional do Brasil, mas no futebol mundial. É uma figura marcante. O próprio Lugano, que passou aqui no futebol turco. O Fábio e o Luciano também, que passaram aqui pelo futebol turco, que são pessoas que eu vi jogar e que me fizeram ter o desejo de virar zagueiro e são referências. Na vida, meus pais são o maior exemplo de pessoas pela educação, pela forma de viver a vida, pela forma que me educaram e educaram meus irmãos. E isso, com toda certeza, são pessoas que são minha referência. Ouço um pouco de tudo, assim, não tenho um ritmo específico. Lógico, no Brasil se escuta muito samba, muito pagode, mas eu gosto de ouvir um pouco de tudo. Ainda não tive uma proximidade muito grande com a música turca, mas já ouvi algumas músicas, gostei de algumas canções que eu ouvi, mas não vou saber precisar o nome de cantores. Com toda certeza, seria com o esporte. Trabalharia com jovens na formação de jovens em escolinhas de futebol, porque hoje eu me vejo assim. Meu grande desejo, meu grande sonho é poder fazer um projeto para ajudar as crianças carentes. E com toda certeza, se não fosse jogador, estaria em busca desse objetivo, que é trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, nas formações não só de jogadores, mas de pessoas também. De aproveitar a família, de estar em casa com a minha esposa, de estar com os amigos. Eu sou um cara que gosto muito de estar em casa, rodeado de pessoas que eu gosto. E sou um cara bem tranquilo em relação, sou um cara bem família. Gosto de passear com o meu filho, gosto de estar com meus pais, com a minha esposa. Programas assim, em família. Sim, tem A Procura da Felicidade. É um filme que conta a história de um pai, que mesmo com todas as dificuldades que a vida apresentou a ele, ele foi em busca sempre do melhor para o filho dele. E é uma coisa que eu me identifico muito, porque com o meu pai foi assim, apesar da toda dificuldade que a gente passou dentro de casa, ele sempre foi em busca daquilo que é o melhor para mim, para os meus irmãos. Então, é uma coisa que eu levo para a minha vida e quando assisti o filme me identifiquei muito com a história. Esses primeiros jogos que eu joguei, são quatro jogos apenas, vi que o futebol turco é muito competitivo, é muita força, são jogadores de muita qualidade, velocidade. São jogos sempre com um grau de dificuldade muito grande, muito parecido até com o futebol brasileiro. Hoje, quase o futebol mundial se joga da mesma forma. O futebol brasileiro tem, se trabalha muito mais com a qualidade. Tem também, assim como o futebol turco, força, velocidade e são ligas muito parecidas, pela competitividade, pela grandeza dos clubes. Foi deu de menininho, assim, acho que pelas dificuldades de pronúncia Christian, Christian, Christian. Os meus amigos começaram, sei lá, o porquê me chamar de Tite. Acho que tinha um filme na época, um desenho na época, tinha um personagem chamado Tite. E daí, surgiu o nome, eu me identifiquei e resolvi adaptar. Tite. 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 Obrigado.